Vamos para a próxima questão, a 5 pessoal, da UFAL. A fórmula para medir a intensidade de um dado terremoto na escala Richter é R igual ao logaritmo de I sobre zero, com I, O sendo a intensidade de um abalo quase imperceptível. E I, a intensidade de um terremoto dado em termos de múltiplo de I, O. Né? Se um sismógrafo detecta um terremoto com intensidade I igual a 32.00 e 0, qual a intensidade do terremoto na escala Richter? Indica o valor mais próximo. Aí dado, use a aproximação do logaritmo de 2 igual a 0,30. Então vamos olhar. Então vamos resolver essa questão, pessoal. Então vamos aqui, ó. Simplesmente você faz isso, ó. Está aqui a função. Certo? Deixa eu pegar o lábios aqui. E a função é R, né, igual ao logaritmo de I sobre I zero. E ele diz que esse I é a intensidade de um abalo quase que não dá para perceber. Está certo? E I é a intensidade de um terremoto dado em termos de múltiplos de I zero. Aí simplesmente ele diz que I é igual a 32.00 e 0, ou seja, 32.000 vezes maior do que o I inicial. Aí ele quer que você indique o valor mais próximo, né, para esse terremoto quando o I é 32 vezes, 32.000 vezes maior do que a intensidade inicial. Aí simplesmente você faz isso, gente, ó. Vamos olhar. Quem é o I? O I é 32.000 e 0. Aí dividido por I zero. Aí você continua. Você pode riscar esse zero com esse zero. Aí você vai ficar R é igual a logaritmo de 32.000. Pronto. Qual é o logaritmo de 32.000 na base 10? Não tem como determinar. Mas ele dá argumento para você determinar. E ele diz que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3 aproximadamente. Então o que você vai fazer? Simplesmente você vai fazer isso. Ó, 32.000, né, é a mesma coisa de 32 vezes 1.000. A gente já sabe disso. 32, tá certo? É 2 elevado a 5. Certo? 32 é 2 elevado a 5. E 1.000 é 10 elevado a 3. Aí simplesmente aqui, ó, você vai ter logaritmo de 2 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3 na base 10. Aí você vem, ó, e aplica a propriedade, ó. Logaritmo de um produto. Então vai ficar logaritmo de 2 elevado a 5 mais logaritmo de 1.000 na base 10. Se você quiser 10, 10 elevado a 3. Aplicando a propriedade, esse 5, ó, pode passar aqui para trás. Aí vem, quem é o logaritmo de 1.000 na base 10? Simplesmente você coloca x, 10 elevado a x, 1.000 é 10 elevado a 3, como eu já tinha feito aqui. Qual é o logaritmo? x igual a 3, porque as bases são iguais. Então o logaritmo de 1.000 na base 10 é 3. E ele diz que o logaritmo de 2 é 0,3. Simplesmente você vai aqui, ó, e substitui. Quem é o logaritmo de 2? 0,3 mais 3. 5 vezes 0,3 dá 1,5. 1,5 mais 3 dá 1, aliás, dá 4,5. Então a alternativa correta é 4,5. Questão facílma. Gente, as questões do logaritmo são só isso aí. São facílma, vocês não podem errar. Certo, pessoal? Vocês não podem errar. Então vamos para a próxima questão. Então a próxima questão é essa daí, ó. Enem. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina. Dependendo de seu pH. Dado pela expressão pH é igual ao logaritmo de 1 sobre H. Em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetros cúbicos. A classificação da água de acordo com o seu pH é mostrada no quadro. Por exemplo, se o pH for maior ou igual a 9, ela é muito alcalina. Se o pH for maior ou igual a 7,5 e menor do que 9, é alcalina. Se o pH for maior ou igual a 6 e menor ou igual a 7,7, ela é neutra. 7,5. Se o pH for maior ou igual a 3,5 e menor do que 6, ela é ácida. Se o pH for menor do que 3,5, ela é muito ácida. Aí, ó. Para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede dois parâmetros A e B. Em cada fonte. E adota H como sendo o quociente de A por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve A igual a 10 elevado a menos de 7. E a água dessa fonte foi classificada como neutra. Nesse caso, o parâmetro B, então, encontra-se no intervalo... Aí, vamos olhar. Aí, simplesmente, você fala assim, ó. Por exemplo. Certo? Ele diz, certo? Que a água dessa fonte foi classificada como neutra. Se ela foi classificada como neutra, o logaritmo vai estar... O pH vai estar entre 6 e 7,5, sendo que pode ser igual a 6. Então, simplesmente, você vai fazer logaritmo de 1 sobre H, maior ou igual a 6, menor do que 7,5. Não tem esse igual aqui, não. Correio de digitação. Não tem problema, não. Não vai atrapalhar o cálculo, não. Aí, ele diz que o H foi adotado como parâmetro, certo? Que é mostrado pelo quociente de A por B. Ou seja, A por B. E ele diz que o valor de A é 10 elevado a menos 7. Ou seja, o A é 10 elevado a menos 7. Então, ele vai e pergunta. Aí, o B está entre que intervalo? Aí, o A, B, C, D ou I. É simplesmente facílimo. Aí, você vai e coloca, ó. Eu botei para cá, mas vim para cá. Não tem problema, não. Então, 1 sobre H. Quem é o H? Então, se eu substituir aqui, ó. A realidade, ele já está aqui, né? Desculpa aqui, mas aqui foi depois. Mas a gente pode depois vir para cá. Não tem problema, não. Então, 1 sobre H, menor ou igual a 10 elevado a 6 e 10 elevado a 7,5. Como foi que eu fiz aqui? Simplesmente para eliminar o nome. Então, eu faço 10 elevado a 6. Aí, 10 elevado a 6. E depois, com 7,5. 10 elevado a 7,5. Então, vai ficar 1 sobre H, maior ou igual a 10 elevado a 6, menor ou igual a 10 elevado a 7,5. Ele diz que o H, tá certo? É o parâmetro A sobre B. Aí, aqui, eu tenho uma divisão de fração. Então, a primeira, multiplicado pelo inverso dessa. Então, vai ficar B sobre A. Então, aqui vai ficar B vezes 1B. E A é A. Então, B sobre A. Então, eu venho para cá, né? Que eu vim atentado. Não tem problema. Mas, vai ficar B sobre A, maior ou igual a 10 elevado a 6, menor ou igual a 10 elevado a 7,5. Aí, vamos. Quem é A? A é 10 elevado a menos 7. Aí, agora, esse A pode passar multiplicando 10 elevado a 6. E pode passar multiplicando 10 elevado a 7,5. Multiplicação do mesmo abaixo, conserva abaixo, subtraza o expoente. 6 menos 7 dá menos 1. E menos 7 mais 7,5 dá 0,5. Então, o B é maior ou igual a 10 elevado a menos 1. Não tenho a igualdade aqui. Foi erro de digitação. Apagando aqui. Então, conclusão. B é maior ou igual a 10 elevado a menos 1. Menor ou igual a 10 elevado a 0,5. 0,5 é 1,5. A alternativa correta é a letra C. E daqui a pouco a gente volta com mais questões. Viu, pessoal? Estou cansado. Legal, pessoal? Daqui a pouco a gente retornaremos com as últimas questões.